Fala galera, beleza? Então aqui nesse vídeo a respeito da questão, como diz o título aí, a roda do carro está assobiando ou com ruído, tá? Que parece uma assobia ou alguma coisa que estivesse raspando, metal, alguma coisa assim. Então logo vai dizer que pode ser que está na hora de trocar as pastilhas de frio, mas nem sempre vai ser isso, tá? Então é melhor verificar, e é uma coisa simples também de verificar, porque se não, dependendo do lugar que você levar, o cara vai falar Ah não, precisa trocar pastilha, precisa trocar disco, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Se for fazer a troca de tudo aqui, você vai gastar mais de 200 reais, ok? Mas pode ser que não seja o seu caso, não precise trocar, ok? Então aqui dá para verificar isso. O que aconteceu aqui nesse caso? Perceba que é o seguinte, a parte externa aqui, ó, está enferrujada, tá? Estava bem mais com excesso aqui, eu já removi. E essa ferrugem começou a vir para o lado aqui, ó. Então o que eu fiz? Tirei a roda aqui, soltei aqui o sistema aqui do disco, tá? Não tem muito segredo. Abre lá o recipiente de fluido de freio. Aqui, ó, tem dois parafusos, um aqui em cima e um aqui embaixo. Acho que seria o... é o 13. Um deles você solta, esse aqui você solta completamente, tá? O de baixo aqui você só precisa afrouxar ele um pouco. Aí você consegue puxar isso daqui para trás, tá? E as pastilhas são simplesmente encaixadas aqui. Quando eu removi aqui, uma ela estava completamente lisa, diga assim, lisa na questão de uniforme, tá? Está em condições de uso, em boas condições de uso ainda. Só que o outro lado lá, ele está liso e tem tipo um risco assim, ó. Um risco e tem mais uma beiradinha toda riscada, entendeu? Não está tocando no disco por igual e eu acredito que é isso que está fazendo ruído, ok? Então, quando você começa a andar muito rápido, tá? Aquele excesso aqui que está pegando aqui, ó, está batendo ali e está dando esse ruído, tá? O que eu fiz foi passar uma lixa aqui nessa beirada que estava bem enferrujada. Olha o excesso aqui de ferrugem aqui. Aqui e um pouco aqui, tá? Aí eu vou rodar e ver se o ruído para. Se parar, de fato, era só essa questão mesmo. Enfim, é... Porque, como eu disse, às vezes não é o caso, não é porque está com esse barulho aqui, está na hora de trocar a pastilha, tá? E que nem nesse caso aqui, é só de um lado esse ruído, o lado do outro não tem. Embaixo a velocidade não faz, tá? E quando acelera um pouquinho mais ou está rodando já há algum tempo, começa o ruído de fato, tá? Então é isso aí, galera. É... Lixa, tá? Lixei aqui um pouquinho do excesso. E a lima aqui eu passei só desse lado aqui exterior, tá? Não recomendo passar aqui a lima aqui. Aqui vai com uma lixa mesmo, tá? Só na beiradinha para remover esse excesso aqui. É... Do jeito que está aqui, se você levar o carro, no caso aqui é um Gol, um Gol G3. Se você levar o carro e você ligar e tal, mesmo que esteja engatado, vai rodar só aqui, tá? Por causa do diferencial. Então, mesmo que a roda está apoiada ali e se engata o carro, não. Quando uma roda está totalmente livre, a força vai sempre para a roda que está com menos tensão. Aplica nas duas, na hora que as duas estiverem sob pressão, entendeu? Então, do jeito que está aqui, se você liga o carro, só isso daqui fica rodando. A outra lá fica parada. Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Gostou?